Oi, eu sou a Sofia. Eu sou a Júlia. E esse é o Sociologia em Podcast. Um podcast dedicado à educação e ao ensino de sociologia. Energúmeno. Feio, fraco e não tem resultado positivo. Fracasso. Vudu sem comprovação científica. Patrono da educação brasileira. Terceiro teórico mais citado em artigos acadêmicos no mundo. Comunista. Revolucionário, igualitário e justo. Paulo Freire, o educador pernambucano a quem todas essas qualidades já foram atribuídas, é, no mínimo, um personagem polêmico. Torna-se famoso em 1963, quando alfabetiza 300 adultos em 45 dias, a partir do que ele chama de educação libertadora. Em 1964, período da ditadura civil-militar, Paulo Freire foi exilado. Nessa época, ele viajou o mundo, levando suas práticas com ele. Trabalhou no Chile, na Suíça, atuou também junto a Moçambique e Guiné-Bissau. Voltou para o Brasil com a anistia, em 79, quando já era um educador conhecido mundialmente. E aqui ficou, até sua morte, em 1997. Mas, afinal, Paulo Freire destruiu a educação brasileira? Essa pergunta para nós, Sociologia em Podcast, não faz tanto sentido assim. Discutir se Paulo Freire destruiu ou não a educação pressupõe que, antes dele, a educação brasileira era bacana, se problemas a serem resolvidos. E não acreditamos nisso. Também não pretendemos responder se a educação está, foi ou se será destruída. Então já deixamos claro que não vamos responder a pergunta que dá título a esse episódio. Vamos apenas usar ela como uma provocação inicial. É isso mesmo, pessoal, vocês caíram em mais um clickbait. Mas não vai embora, não. Que nesse e no próximo episódio, vamos conversar sobre essas duas coisas, a educação pública no Brasil e Paulo Freire. Para isso, hoje convidamos duas pessoas, o Sérgio e a Lizete. O Sérgio atua na rede pública da cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, e vai conversar conosco sobre a educação de jovens e adultos, um tema caro ao Paulo Freire. Lizete é professora da Faculdade de Educação da USP e tem uma experiência de 52 anos na educação. Hoje, ela vai falar para nós um pouco sobre como foi trabalhar na gestão do Paulo Freire na Secretaria de Educação no município de São Paulo, durante o mandato da Luísa Erundina, de 89 a 93. Assim, vamos aprender um pouco mais sobre o que realmente Paulo Freire fez para a educação brasileira. Seja muito bem-vinda, Lizete. Muito obrigado, Sofia. O Paulo Freire, para vocês saberem, era um homem absolutamente gentil. Eu nunca vi o Paulo Freire pegar um livro assim, pá, em cima da mesa, qualquer coisa. Nunca vi ele perder a paciência. Ele era muito bem-humorado, fazia piadinhas, entendeu? Simulava todos que trabalhavam com ele. E eu confesso para vocês que foi um, para mim, foi um privilégio. Vocês podem imaginar, quer dizer, você tinha lido, tal, etc. De repente, o ser ali, todo dia com você, entendeu? E eu, ele brincava que eu era a mão esquerda dele, né? Porque eu era, eu sou uma mistura de português com italiano, mas eu sou mais italiano. Portanto, como vocês veem, eu falo para chuchu, mexo as mãos e etc. E o Paulo Freire, às vezes, brincava, falava Menas, Lizete Menas, certo? Imitando o Lula daquela época, tal, só para vocês entenderem como é que as coisas funcionavam. Nesse período da amnistia aí, de 80 para cá, de 79 exatamente, é importante que vocês sabem que, apesar dos economistas dizerem que 80 foi uma década perdida perdida, para nós, da área de educação, foi uma década muito importante, mais importante do que nós vivemos até hoje, porque foi a reconstrução dos nossos movimentos. Todos os movimentos, quer dizer, veja bem, tudo bem, se criou a CUT, se criou o PT, se criou, por exemplo, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação, que nós temos hoje, tá certo? Era, não era um sindicato propriamente, não era uma confederação, tá certo? Hoje ela tem dois milhões de professor sócio, né? Quer dizer, é outra coisa. A ANPED, que vocês vão participar da ANPOX, não é? Nas Ciências Sociais, elas eram, as associações nacionais das diferentes áreas, tinha sido criado pelo governo e, portanto, era o seguinte, eram despolitizados, faziam as reuniões, era tudo direitinho. E depois de 80, elas ganham uma independência, nós hoje nos organizamos, com todos os equívocos, mas nós nos organizamos conforme a gente quer se organizar, do jeito que a gente quer se organizar, né? Em todas as áreas, isso aconteceu. Então, foi um ano que a gente começou a fazer as reuniões nacionais de novo, tá certo? A própria SBPC, que sempre foi meio, ela sempre foi meio morna, né? Até hoje, nós não conseguimos dar um, não conseguimos dar um calor para ela, tá certo? Ou dar a atenção necessária, mas, enfim, ela também ganhou, entrou um pouco, participou conosco, né? Sem dúvida nenhuma, de todo o processo, inclusive o constituinte, né? Que foi uma situação que eu acho que é importante vocês saberem. Não bastava mais, simplesmente, o coronel telefonar lá para o amigo dele e falar escreve isso aí na Constituição, tá certo? Que isso me interessa. Ele ia ter que criar os movimentos, tá certo? Tanto que a direita, tá certo? E hoje, o movimento da ida do agrotóxico, eles tiveram também que juntar a gente, fazer passeato em Brasília, tal, etc. Porque não era tão simples assim, né? Quer dizer, tinha que nos enfrentar. Foi interessante, com todos os equívocos. Só para dizer para vocês que foi uma década muito importante, tá certo? E para nós, da área de educação, sem dúvida nenhuma, era reunião em cima de reunião nacional para realmente construir isso que hoje nós chamamos com naturalidade, o que é a ideia de uma qualidade, que seja uma qualidade social, socialmente referenciada, que significa que conteúdos, que dinâmica você precisa para ser significativo para o povo brasileiro. A Lizete também nos contou sobre como o Paulo Freire articulou a relação entre centros universitários e professores da rede. Vocês não tenham dúvida, todo professor da rede, com poucas exceções, tem um projetinho secreto que ele guarda na gaveta, sabe? Só esperando uma oportunidade para falar, olha, eu queria fazer uma sugestão, mas ele já está ali com o projetinho dele, certo? Então, dizer para as escolas que elas poderiam propor o projeto, nós fizemos um levantamento que envolveu professor, alunos e pais, que tem um documento muito importante, muito bonitinho, sobre ele, que era o seguinte, o que você mais gosta da sua escola, o que você não gosta de jeito nenhum e o que você mudaria para ela ficar melhor. Isso responderam professores, alunos e pais. E teve coisa muito interessante. Teve também os céticos que escreveram aquilo lá, mais salário, e quando não paga mais salário não muda nada, toda essa história. Mas, de fato, foram escolhidas numa primeira leva, sem escolas, sem concedo e cebola, para exatamente fazer essa experimentação. E eu quero dizer para vocês que tinha muita coisa interessante, muita coisa interessante, que contou com a assistência técnica dessas pessoas que estavam nos NAIS, e que o Paulo Freire, e aí só o Paulo Freire, porque de lá para cá nunca mais aconteceu isso, mas o Paulo Freire conseguiu uma coisa, porque era o Paulo Freire. Na PUC, na USP, na Unicamp, na Unesp, ele conseguiu que professores, eu vou chamar de progressistas ou democratas, que eles aderissem a um processo de formação dos professores da rede, saindo dos seus ninhos e indo exatamente para os bairros. Todos os que eram os titulares de esquerda, os com medalhinha ou sem medalhinha, foram, não para contar, a pesquisa que estavam fazendo, que em geral é isso que a gente faz nos cursos de extensão, mas para perguntar para a rede, quais são as dificuldades que vocês estão sentindo em ciências, em matemática, em português, está certo? Em história e geografia. E esse processo de formação foi considerado, até hoje, e aí não é um problema realmente de personalismo, mas nós temos teses defendidas, dissertações, que mostram essa importância. Foi a primeira vez que, objetivamente para falar de nós, que os professores da USP levantaram sua bundinha da carteira, e não foram lá para impor os seus projetos, mesmo que eles sejam projetos importantíssimos, mas era para ouvir a rede e tentar ajudá-los, está certo? Então, tinha perguntas, desde que ia assim, como é que eu ensino, para que existe raiz cúbica? E aí você descobria que o professor não sabia, como é que ensina, quem não sabe a razão daquilo, está certo? Até para outras questões de baixa formação em história, por exemplo, as pessoas falaram cada calamidade que bens a Deus. E por isso, muitas vezes, por que o Paulo Freire fez isso? Porque ele sabia e ele sentiu na rede que, às vezes, o professor queria que o aluno participasse, mas os professores tinham medo, porque os alunos podiam fazer perguntas inteligentes que ele não soubesse responder. E como nós temos nós, ó, o professor tem que saber tudo e tal, é difícil para o professor dizer, olha, interessante pergunta, vamos pesquisar algo do gênero, está certo? Por exemplo, eu confesso para vocês, eu estava em uma sala, me lembro até hoje de um professor, está certo, negro, de história, que o aluno pergunta, a independência foi antes ou depois do movimento nosso, né? E o professor não sabia. E, logicamente, ele olhava desesperado para mim, para ver se eu dava resposta, né? É isso que eu quero dizer. Então, muitas vezes, o silêncio também que o professor obriga à aula, é o que ele, é o que ele sabe. E não é admitir que há várias interpretações e que ele, e que ele pode mudar de ponto de vista, que ele pode aprender outras coisas com vocês. Admitir que os alunos ensinam os professores, possibilitam o ensino aos professores, é muito, é raro, né? Então, essas escolas, elas foram escolhidas, nós terminamos a gestão praticamente com o número quase total de escolas aderindo, e quero dizer para vocês, com muitas roubagens, por exemplo, interdisciplinaridade é difícil de fazer, não é simples, certo? Aqui a própria escola de aplicação nossa tenta algumas atividades, que às vezes é a viagem, que é interdisciplinar, são situações de interdisciplinaridade, não é um modelo de interdisciplinaridade. Mas, por exemplo, eu lembro que eu cheguei numa escola, qual era o tema gerador, descobri o tema gerador, já era uma aventura para eles, porque eles nunca tinham feito isso. Como juntar numa coisa só, numa frase, numa palavra, exatamente todo o conteúdo da que dado. E aí, quando nós chegamos na escola, a diretora tinha definido café com leite. E você falava, mas café com leite? Café da manhã, na verdade. E aí descobrimos isso, que ela achava que um dos problemas que eles tinham era a relação complexa entre professor e aluno, e fazer o café coletivo, professores tomando café com os alunos logo de manhã e depois no almoço e no jantar, tinha trazido uma outra atmosfera para a escola. Não tinha nada de tema gerador, tá certo? Mas eles tinham certeza que, vocês entendem? Quer dizer, Paulo Freire não se irritava com isso. Fala, ótimo, vamos para a fase 2, por exemplo, tá certo? Excelente essa aqui. superta essa, vamos, é um pouco assim, sempre tentava também aproveitar aquilo que a rede apresentava, nós tivemos excelentes também, tô contando as que falharam, mas tem excelentes atividades, né, vou falar para vocês que está neste momento aqui, José, vou errar o nome da escola, o padre José Perguraro, lá em Grajaú, fazendo uma, eles inventaram um tema gerador, eles são freirianos, chamado, um país chamado Grajaú, e estão fazendo toda a pesquisa que o processo, que a gente pode até discutir isso numa segunda vez, numa próxima vez, todo o processo de pesquisa que aspas, aspas, o método Paulo Freire chama e exige, tá certo? com os alunos e uma parte significativa dos professores. Só para dizer que Paulo Freire não morreu, suas ideias estão aí, tá certo? E ela é mobilizadora para o processo, acima de tudo, de resistência na criação de uma escola libertadora, que seja libertadora para todos nós. Sou o Sérgio, sou professor de Química e Ciências da rede privada e da rede pública, há 19 anos, em setembro, no dia 5 de setembro, eu completei 19 anos de docência efetiva. E atualmente eu leciono no Ensino Fundamental 2 e leciono no período noturno para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Legal. Nossa, são 19 anos, é basicamente a minha idade, né? É. 21 é uma vida enquanto professor, legal. E aí, a primeira pergunta que a gente tem aqui no roteiro é muito clássica, assim, de início de conversa, né? O que é o EJA e como essa modalidade funciona? Bom, o EJA, ele é uma modalidade de ensino voltada para aqueles alunos que, por algumas circunstâncias da vida, ele não teve oportunidade de frequentar o ensino regular. Então, o EJA, ele funciona de maneira mais acelerada, né? No estado de São Paulo, as escolas públicas de EJA, elas são no período noturno, possuem cinco aulas diárias, e as famosas séries que seriam no ensino regular, elas são fracionadas em termos. Então, na prática, seria você fazer dois anos regular em um ano de EJA. Então, esse aluno acima da idade que passou da idade do regular, ele tem a oportunidade de estar estudando, fazendo o seu ensino básico num tempo menor, dentro dessa modalidade EJA, né? Então, por exemplo, ele faz, ele entra na quinta série, o aluno para entrar na quinta série, ele tem que estar, que é o famoso hoje, sexto ano, né? Para ele entrar no sexto ano do EJA, ele tem que estar aí com 15 anos ou mais, para ele conseguir cursar, e para ele frequentar o ensino médio, ele tem que ser maior dos 18 anos, né? Então, aí ele consegue frequentar o ensino médio. Então, o ensino médio regular, que é em três anos, ele faz em um ano e meio, e o ensino fundamental, dois, que é em quatro anos, ele faz em dois anos. Então, claro, o conteúdo programático é mais reduzido, é adaptado, mas de uma maneira que ele consiga aprender as necessidades básicas para ele ter uma boa interpretação de texto, uma boa interpretação de mundo, e uma formação cidadã decente. Isso seria o teórico, né? Seria o que o EJA tem a fornecer. Então, ele é voltado muito para a classe trabalhadora. E aí, a pergunta aqui que eu tenho é quais são esses principais diferenças que você sente quando está lecionando para jovens e adultos em comparação no ensino regular? É inegável que há inúmeras diferenças, né? Primeiro, assim, é a sede de saber que eles têm uma necessidade, um imediato, ele tem uma necessidade imediata mesmo, né? De querer aprender por conta das defasagens que eles tiveram, e eles estão lá em busca de o que todo mundo sonha, né? Uma condição melhor, de um emprego melhor, uma ascensão social que eles acreditam que com a escola eles possam ter. Então, muitos estão lá para isso, buscando entrar numa universidade, ou um curso técnico, ou subir no cargo na empresa. Então, eles vêm buscando isso e para isso eles querem aprender algumas coisas. E a maior dificuldade que a gente tem é, uma, o tempo, né? O tempo é muito curto, são, a gente fala que é um semestre, mas na verdade se você for contar bem, são quatro meses aí de aula, tirando os feriados e finais de semana, dá quatro meses mais ou menos, eu tenho uma outra dificuldade que a gente sente é o cansaço, né? Que são, geralmente, são trabalhadores que acabam exercendo uma função de trabalho um pouco mais pesada em sua grande maioria, ou são mães e pais de famílias que exercem dupla, tripla funções, né? Tem que ser mãe, dona de casa, né? Para mulher, eu vejo que é um pouco pior essa situação e o principal, né? Você tem um problema principalmente aonde eu eu leciono que são aqueles que possuem, construíram uma família muito cedo, sem estrutura, né? Então, isso atrapalha muito eles porque eles têm que trabalhar bastante para conseguir o sustento dessa família e às vezes eles não têm condições, o esgotamento físico leva um esgotamento mental muito grande neles, eu percebo que vai chegando 10 horas da noite e ninguém mais tem condições de calcular alguma coisa, de interpretar ou de sair de uma situação problema, então tem essas nuances assim, acabam nos atrapalhando um pouco. Não imagino que tenha como falar em, por exemplo, taxa de analfabetismo sem falar em desigualdade social. Eu não consigo entender quem fala de uma forma muito purista sobre alfabetizar jovens e adultos sem ter essa dimensão da desigualdade social incluída. não tem como não tem como não tem como não sei se você concorda concordo plenamente assino embaixo não tem como e se você quer ver isso é só você se deslocar para as periferias e aí nós estamos falando de periferia de onde? Do sertão do Piauí? Não, nós estamos falando de periferias de grandes cidades São Paulo tem inúmeras periferias próximas ao centro financeiro de São Paulo que é a Avenida Paulista onde você tem uma alta taxa de pessoas que não são alfabetizadas aí como você explica isso num lugar onde passa todo o dinheiro de uma nação praticamente todo o dinheiro da nação passa pela Avenida Paulista os poderosos estão ali inclusive o presidente passa por ali e você tem uma parcela da população que não sabe ler que não é letrada não é alfabetizada de maneira básica é um absurdo e é isso que você falou e aí quanto mais você se afasta dos grandes centros pior é a situação pior é a situação e aí a pessoa olha pra você e fala mas o que a ciência tem a ver com isso tem tudo a ver se o cara não tem uma mínima leitura e interpretação do mundo como é que eu vou explicar pro cara que a geladeira é uma reação de troca de calor como é que eu vou explicar como é que eu vou explicar que atrás da geladeira tá quente mas dentro é gelado como é que eu vou explicar pro cara que a geladeira ela conserva os alimentos porque diminui a velocidade de agitação das moléculas né então eu acho que falta uma atividade maior dos professores e no caso minha também minha como professor de ciências pra fazer frente a essas nuances aí do novo milênio dos últimos tempos né que são horríveis veio pra não sei eu não vejo eu vejo perspectiva eu tô muito esperançoso por pior que seja viu Júlio você pode até rir agora como ele tá vendo esperança nessa merda toda que tá acontecendo mas eu acho assim a molecada como eu dou aula pra molecada do sexto ano é uma geração também maravilhosa é uma geração inteligentíssima sabe é uma geração de dócil fácil de lidar que é uma mistura de muito amor com ódio ponderado na medida certa criativa espontânea então eu acho que muita coisa vai melhorar com a geração que vai vindo agora como você vê que a invasão escolar e a taxa de analfabetismo no Brasil podem ser superadas e ao que você atribui essa persistência assim porque essa taxa de analfabetismo e a evasão escolar são temas antigos são problemas que nos acompanham já há muitas décadas parece que é um quando começa a época eleitoral e a gente vê esses assuntos pipocando parece que é um replay de quatro anos atrás ou de dois anos atrás eu vejo isso é muito triste volta a dizer no século 21 a gente está discutindo a roda esses problemas que por tempos estão aí e nada se faz para solucionar o analfabetismo e a evasão escolar ela está muito ligada à desigualdade social eu entendo isso como uma forma muito cruel de desigualdade social as crianças os jovens estão cada vez mais sendo obrigados a complementar as rendas da família então esses jovens eles acabam indo trabalhando em subempregos de maneiras praticamente escravas para complementar a renda da família um dado importante eu estava assistindo esses dias eu acho que foi na sexta-feira o SPTV que estava falando da nossa cidade aqui Mauá eu moro em Ribeirão Pires mas minha vida inteira é Mauá e aí eu estava vendo as propostas mostrando os candidatos e aí falou a renda per capita é de três salários mínimos acho que o César Trale falou e aí falou que essa é a renda per capita mas o salário médio do cidadão de Mauá é meio salário mínimo então quer dizer se pegar todo o dinheiro e dividir para todo mundo dá três salários mínimos mas na realidade é 50% aí ele falou não corrigindo o que eu falei ele falou 60% dos trabalhadores recebem meio salário mínimo a renda per capita é três salários mas 60% dessa renda não chega nos trabalhadores os trabalhadores ganham meio salário mínimo então ou seja tem gente que está ganhando muito e tem gente que está ganhando muita gente ganhando pouco aí eu falei pô meio salário mínimo meio salário mínimo aí a gente não quer que esteja nesse estado que a gente está agora com um monte de pessoas fazendo de tudo para sobreviver vendendo tudo quanto é coisa se expondo no semáforo pedindo dinheiro correndo o risco de ser atropelado etc gente cada vez mais o número de moradores de rua aumentando e aí como é que a gente exige que essas pessoas mantenham os filhos na escola sendo que não há uma política pública que promova né uma distribuição de renda mais adequada aí eu fico pensando nessas coisas então eu vejo assim como a gente já falou parece que já é um projeto isso parece que é um projeto exploração da miséria porque quanto mais pessoas eu tiver sem formação salários mais baixos eu vou poder oferecer parece que é isso que a gente vê Uber com formações universitárias e não estou desqualificando o Uber não é isso mas eu falo assim o cara tem uma formação se formou é um professor é um advogado é um engenheiro está lá fazendo Uber né eu tenho cada vez mais uma taxa de aposentado que com sua aposentadoria não consegue sobreviver então parece que já é um projeto pronto então e eu não vejo nenhuma política de fato nós tivemos problemas com a merenda escolar na gestão de dois prefeitos de partidos diferentes né tivemos problemas um desviava o outro superfaturava então quer dizer como que a gente vai melhorar dar condições para que esses pais assegurem aos filhos que eles estudem né é muito complicado eu como professor de química isso me angustia muito né eu fico muito angustiado com essa situação porque o número de evasão é grande também no regular é grande mas no EJA chega a ser absurdo Júlia o número de evasões no EJA é absurdo eu já tive sala no EJA de começar com 42 45 alunos e chegarem ao final do semestre com 18 né então é absurdo e aí quando você vai investigar que eu trabalho num grupo de professores do EJA que é muito bom e os professores correm atrás dos alunos quando a gente vai investigar desses que desistiram de estudar que se evadiram 90% é por um motivo de emprego o cara para de estudar porque ou ele trocou de emprego ou porque ele arrumou um trabalho ou porque ele mudou de horário na empresa e aí entre estudar e levar o pão para sua casa claro que vai optar né não tem nem o que não tem nem pergunta né quais são os caminhos que você entende que precisam ser tomados para que cada vez mais brasileiros tenham espaço nesses ambientes educativos que sejam acolhidos que sejam ambientes de educação de qualidade para concluir a formação da educação básica eu acho que primeiro é importante que estados e municípios valorizem principalmente a formação dos professores investir na base acho que é fundamental investir nas pré-escolas nos professores principalmente de fundamental 1 né da educação infantil de fundamental 1 que os salários são horríveis né são lamentáveis o salário desses professores que tem que ter dupla tripla jornada para conseguir um salário que dê condições deles continuarem estudando e se aperfeiçoando e manter o o o básico né eu acho que primeira valorização e as políticas públicas educacionais também ter políticas públicas que incentivem o aluno a estudar promover a escola não como um depósito de pessoas mas sim como uma escola que ensine a pensar uma escola sem muro né uma escola em que a pedagogia exercida seja libertária né no qual o aluno interprete o mundo que ele vive de uma maneira mais sólida mais real não fantasiosa e eu acredito muito nisso e dá acesso à educação de fato então eu acredito que o governo ele deveria ouvir principalmente mais os professores a gestão do PSDB que aí está há décadas né parece um uma monarquia faz anos que não se tem uma gestão que não seja do PSDB já teria condições de ter feito um excelentes trabalhos aí para a educação pública paulistana e não é o que a gente que está na periferia vê a gente vê cada vez mais as coisas falar que não melhorou melhorou bastante do início que eu comecei até agora melhorou muita coisa melhorou questão da merenda qualidade melhorou é ruim a merenda é ruim mas melhorou antigamente era só macarrão com salsicha a bolacha de água e sal agora já tem uma comida um pouco melhor uma refeição balanceada então vem melhorando vem mas a melhora é a passos lentos essas mudanças bruscas de filosofia de trabalho então progressão continuada é legal a progressão continuada é mas deveria ter uma formação mais ampla não jogada como foi na gestão Rosineu Bauer depois Chalita e aí fica isso um concorda com isso outro não concorda escola da família era legal bacana e tiraram então não dá para entender bem o que é bom no governo eles tiram o que é ruim eles mantêm eu acho que tinha que ter uma um olhar maior para o que o professor também ele ele pensa e o que o professor e como o professor ele imagina que seria a escola ideal para que seus alunos desenvolvam aí o conhecimento mas é é muito difícil eu vejo um estado gigante como como São Paulo com tanta população com políticas públicas elitistas do jeito que é eu acho que fica cada vez mais difícil para quem é docente conseguir uma transformação não é impossível não é impossível mas eu eu acredito que você sofre muito você sofre muito querendo inovar querendo fazer as coisas mas vale a pena no final vale a pena então assim precisa de boa vontade do governo coisas que eu vejo do do Rocieli não sou um eu sou um crítico de todo o governo do PSDB o Rocieli nesse momento de pandemia eu fico até com pena de criticar porque está tão evidente os erros dele né que né vou bater é aquela história de de chutar o o cachorro morto é o cachorro morto né então mas eu e aí eu acabo ficando com pena eu falei pô o que o cara né tão óbvio algumas coisas pô usa rádio podia usar várias formas de chegar a escola para a casa dessas crianças que estão sem aula e até mesmo para o EJA né que não eu mando eu tô apenas mandando atividade para o EJA e isso é um absurdo em pleno século 21 então acho que falta assim muito investimento primeiro e entregar educação para as pessoas que realmente manjam de educação nós temos aqui no estado de São Paulo as melhores universidades do Brasil então esse corpo docente dessas melhores universidades do Brasil junto com os professores poderiam fazer excelentes trabalhos poxa eu fico sabe Júlia magoada de ver por exemplo o governo tem um sistema que ele inventou agora que para a gente digitar um sistema ruim cara e pagou uma grana para fazer aquilo não poderia ter dado para os alunos da escola politécnica fazer né poderia faz como uma parceria ou um estágio põe essa molecada para trabalhar vocês são brilhantes aí na universidade fazem trabalhos maravilhosos pessoal da educação básica não poderia estar sempre em contato com o pessoal da pedagogia da Unicamp da USP da Unesp da Unifesp de todos esses centros de saberes que desenvolvem a licenciatura poderia mas por que que não faz isso qual é o problema de engajar não só as universidades públicas mas as privadas com a escola básica qual é o problema de fazer essa integração porque essa dificuldade se é só política que a gente sabe que é política né isso é pura política isso é um mau caratismo enorme é um mau caratismo enorme é negar acesso à educação como vocês viram Paulo Freire de fato teve uma atuação dentro da educação brasileira mesmo que não da mesma maneira que seus oponentes afirmam o que procuramos mostrar é que não a educação pública no Brasil não atinge seu potencial mas que talvez Paulo Freire não seja parte do problema e sim da solução no próximo episódio vamos continuar conversando com a Lizete sobre Paulo Freire também vamos trazer uma educadora do MOVA movimento de alfabetização de jovens e adultos que surgiu durante a gestão de Paulo Freire como secretário da educação no município de São Paulo assim pretendemos ampliar o debate sobre a polêmica em relação a Paulo Freire e educação no Brasil por hoje é só pessoal você pode saber as nossas novidades seguindo nosso Facebook ou Instagram é só pesquisar Sociologia em Movimento até mais este podcast é uma iniciativa do Sociologia em Movimento grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP orientado por Márcia Gove financiado pelo Programa Unificado de Bolsas editado por Lucas Pinto Ricardo Freire e Verônica Lopes roteiro por Amanda Oliveira Ana Magalhães Edson Michio Kayak Jr Gabriela da Silva Figueiredo Rocha e Verônica Lopes